Sejam bem-vindos ao canal MM Comidas. Deixe o like, ative o sininho para mais vídeos. Roscas deliciosas! 150 ml de leite. 150 ml de água. Sete colheres de sopa de açúcar. Sete colheres de sopa de óleo. 1 colher de fermento biológico. Dois ovos. Mistura tudo muito bem. Colocar farinha de trigo aos poucos. 1 colher de fermento biológico. Uma colher de café de sal. Amassar por 10 minutos. Depois de 10 minutos, deixar crescer por 60 minutos. Depois de 60 minutos, tirar todo o ar da massa. Eu usei 900 gramas de farinha de trigo nessa massa. Cortar os pedaços. Enrolar a rosca. Cortar a rosca. Deixar crescer por 60 minutos. Assar em 200 graus por 15 minutos. Olha como ficou a rosca. Passar manteiga em cima. Peneirar açúcar de confeiteiro. Colocar no prato. Olha como ficou. Bem macia. Olha que massa top. Muito macia ficou essas rosquinhas. Podem fazer. Até o próximo vídeo.